Você deve ter ouvido falar desse filme aqui, Madame Tay, o filme que tá entrando pra história como um dos piores filmes do cinema e também como um dos maiores prejuízos do cinema. Só que como que um filme que dá prejuízo no cinema tá dando lucro no YouTube? Será que a gente tá vendo finalmente o YouTube superando o cinema? Calma que eu vou te explicar toda essa história maluca de um filme que deu errado no cinema, mas tá dando certo no YouTube pra você entender tudo sobre isso e ver que o melhor lugar pra você colocar conteúdo é sempre no YouTube. Então acompanha o vídeo até o final e bora lá! E aí gente, beleza? Eu sou o Godoy e você deve ter ouvido falar que esse filme, Madame Tay, tá sendo um dos maiores fiascos dos últimos anos no cinema. Principalmente falando em filmes de super-heróis. Só que é muito interessante o que tá acontecendo com esse filme. Esse filme que foi um fracasso absoluto no cinema, tá sendo um sucesso absoluto no YouTube. Como assim, Godoy? Postaram filme no YouTube e tá tendo muitas visualizações? Não, gente. Não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que várias pessoas assistiram um filme, estão vindo no YouTube dar a opinião delas e todos os vídeos que falam desse filme, seja falando bem, seja falando mal, tá pegando muita visualização. Quer ver? Olha, dá uma olhada só no que eu vou te mostrar agora no contexto geral do YouTube Brasil e Mundial. Olha só, fiz uma pesquisa rápida aqui no YouTube sobre Madame Tay. Dá uma olhada só. Logo aqui de cara aparece o vídeo do Peter com mais de 1,3 milhão visualizações. Ah, mas o Peter é grande, tá? Mas olha só, todo vídeo, aliás, que falou da porcaria desse filme, teve muita visualização. Tipo, ó, 300 mil visualizações. Descendo aqui mais, tem 75 mil visualizações, que é pouco. O outro vídeo do Peter teve 711 mil visualizações. Esse vídeo aqui teve 391 mil visualizações. Esse aqui teve 157 mil visualizações. E se a gente ir descendo e descendo, a gente vai ver que todos os vídeos que falam da porcaria desse filme tiveram muitas visualizações. Agora eu vou pesquisar isso em inglês pra gente ver canais gringos falando sobre isso. Madame Web E, 177 mil visualizações. Madame Web Movie Review, 949 mil visualizações. Há menos de um mês atrás que esse vídeo foi postado. Se a gente descer aqui, tem vários vídeos com muitas e muitas visualizações falando desse mesmo filme. Aqui, por exemplo, ó, esse canal falando do Madame Web, um desastre hilário. 1,2 milhão de visualizações. Descendo um pouco mais aqui, tem esse vídeo desse cara aqui. Mano, esse cara não tem nem thumbnail no vídeo dele, mas o vídeo dele falando de Madame Web tem 2,7 milhões de visualizações. Esse aqui tem 303 mil visualizações. Enfim, um desastre, tanto em canais nacionais quanto em canais internacionais. Viu só? Eu não sei quanto que esse filme deu até agora, nesse exato momento, de bilheteria, de quantos milhões de dólares que esse filme faturou. Tá aparecendo aqui na tela porque eu vou fazer uma pesquisa e vou botar aqui, tá? Tá aparecendo isso. A última vez que eu vi tinha menos de 100 milhões de rendimento de bilheteria. Só que se a gente pega e soma o AdSense, isso é, a receita que o YouTube paga por visualização de cada vídeo, se a gente somar o AdSense mundial do YouTube, eu tenho certeza absoluta que o AdSense pago pelo YouTube supera e muito a bilheteria da porcaria desse filme. Então entende essa mudança de paradigma? Um filme que foi muito mal na bilheteria, nos cinemas, o simples pagamento do AdSense do YouTube mundial. E não me diga que eu estou sendo injusto em pegar o AdSense mundial porque esse filme estreou mundialmente. Tá sendo um fiasco mundialmente também. Então se a gente pegar a bilheteria do mundo inteiro, fica muito abaixo do AdSense que o YouTube tá pagando por visualização dos criadores de conteúdo que simplesmente postam a opinião deles aqui no YouTube sobre o filme. Percebe a lógica por trás de tudo isso? Então, às vezes você não vai querer estar em outras redes sociais tendo em vista que até mesmo um fracasso absoluto no cinema e algo que vira motivo de piada, traz muita e muita visualização mesmo no YouTube e paga muito bem. Você não quer estar em nenhum outro lugar pra falar sobre isso que não seja o YouTube, porque o YouTube paga por cada mil visualizações que você faça. Então é meio que maluquice imaginar que algo que pode ser fracasso em toda bolha fora mundial que não seja o YouTube, sendo que quando esse conteúdo, esse assunto vem pro YouTube em diversos canais, o simples fato das pessoas estarem dando opinião, falando bem ou falando mal, dá muita visualização. E isso, indiretamente, acaba tendo um sucesso. Só que quem lucra com isso? Você! Você que faz um vídeo dando a sua opinião, expondo o seu ponto de vista aqui, acaba lucrando com o fracasso de alguma coisa que virou motivo de piada, que não desempenhou bem ou até mesmo de um trabalho que não foi bem feito. Você, por simplesmente dar a sua opinião, acaba ganhando com isso. Isso é maluquice. Esse vídeo aqui foi bem aleatório, só quis trazer pra vocês e que vocês pensem que o YouTube é o melhor lugar pra se estar. O YouTube é a melhor plataforma pra se criar conteúdo, porque até mesmo do fracasso de bilheteria de um filme que vai virar uma piada, você pode tirar lucro e dinheiro e ganhar uma renda com isso. Basta ver tudo o que tá acontecendo com canais ao redor do mundo que estão dando simplesmente a opinião deles sobre esse filme, beleza? Então fica aí pra refletir. Mas o meu conselho de amigo é, esteja no YouTube, dê a sua opinião, mostre a cara, crie conteúdo, produza o seu conteúdo, mostre o que você tá fazendo aqui no YouTube, porque aqui sim é onde que você vai conseguir os melhores resultados, beleza? Vídeo aleatório, espero que você tenha sacado essa lógica pra não ficar pra trás futuramente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal. Tô deixando o primeiro link aqui na descrição, o link pra você conhecer o TubeClub, que é uma comunidade só de youtubers e lá você tem o auxílio de uma equipe especializada no YouTube e tenho certeza que isso vai te ajudar bastante na sua jornada aqui no YouTube e também fazer com que o seu canal cresça muito mais, beleza? Se a gente te interessar, clica, conhece, vê se é pra você, vê o preço e tudo mais. Te vejo no próximo vídeo do nosso canal e valeu!